Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Neste vídeo aqui de hoje, na verdade, é um tutorial. Então, vou mostrar aqui para vocês como que faz para criar uma miniatura, remover o fundo da imagem que vocês querem utilizar, seja a foto do seu canal, a foto sua, melhor dizendo, que você vai criar. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, tá bom? Clica no sininho aí para ser notificado a cada novo vídeo e vamos lá. Bom, então aqui você pode ver que eu tenho aqui alguns vídeos, conforme você está vendo. Então, por exemplo, esse último vídeo aqui, onde aparece eu aqui e essa imagem recortada aqui. Então, eu posso fazer várias montagens aqui, então fica bem legal. Então, aqui você vê outras. Por que é importante você criar essas thumbnails assim, né? Thumbnail, miniatura, dá no mesmo, né? Então, essas thumbnails assim você pode ver que elas chamam bem mais a atenção. Quando o usuário estiver navegando lá no YouTube, né? Aqui no YouTube e vendo, de repente, pesquisando sobre algum assunto, os vídeos que têm esses destaques assim, né? Eles têm essas thumbnails, essas miniaturas mais bem elaboradas, eles ficam mais visíveis, né? Então, assim, chama mais atenção daquelas pessoas que estão vendo, tá bom? Então, como que você vai fazer isso? Bom, você vai usar basicamente aí dois programas que eu vou mostrar para você. O primeiro é o Canva, canva.com, e o segundo é este site aqui, ó, remove.bg, tá bom? Tem outras formas, claro, programa e tudo mais, mas desta forma aqui você consegue fazer rapidamente sem nenhum programa. Então, digamos que você tem uma foto sua aí, ou de algum objeto que você encontrou lá no Google, né? Ou nos sites aí onde você baixa as imagens sem direito autoral, você pode fazer essa estratégia aqui. De que forma? Você vem aqui, ó, acessa esse site aí, vou deixar o link aí na descrição. Você clica aqui em selecione uma foto, vou pegar aqui uma foto minha aqui apenas como exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, pega essa foto minha aqui, ó, né? E clica aqui em abrir. Pronto, ó, vai carregar aqui, conforme você está vendo, ó, 33, 40. Então, a foto vai carregar aqui, você vê que é bem rápido também e não precisa de nenhum programa. Ó, então aqui deste lado aparece a imagem original e aqui a imagem sem fundo, conforme você está vendo aqui, ó. Então, aqui você vê que automaticamente o próprio site, né, ele já remove todo o fundo aqui e dá para você criar uma thumbnail bem legal. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar esta imagem, tá? Basta você clicar aqui em baixar, já vai abrir aqui uma outra guia e você salva aí no seu computador qualquer pasta aí. Eu já tenho essa imagem aqui de posse dessa imagem que você já tirou aqui o fundo. Você, basta você acessar aqui o Canva, canva.com. Aqui você vem nessa opção aqui, ó, miniatura do YouTube, ok? E aqui você vai subir aquela imagem que está no seu computador, você vai subir para cá. Então, você vem aqui, ó, uploads, tá bom? E você vai clicar aqui nessa opção, faça upload de uma imagem, tá? Eu já tenho esta imagem aqui, conforme você está vendo. Então, aqui, ó, você vai fazer o upload da imagem, ou seja, você vai subir para cá e aqui você já vai ter a imagem. Você clicando nela uma única vez, ó, você consegue arrastar ela aqui para qualquer lugar e fazer aqui a montagem que você deseja. Nesta foto aqui, né, ficou aqui, ó, né, um pedacinho aqui. Você pode apagar isso em qualquer outro programa aí, tá bom? Tem outras imagens aqui também, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Então, você vê que ela remove o fundo aqui completamente. Então, por exemplo, se você quiser criar uma montagem, deixa eu apagar aqui, só basta dar um delete. Você vem aqui nos templates que tem aqui, ó, escolhe o template que você quiser. Tem aqui os templates gratuitos, tem aqui os templates pagos, né, e assim por diante. Por exemplo, digamos que você vai escolher esse template aqui. Você clica nele, ok? E aqui você pode substituir, você pode colocar a sua foto aqui, se você quiser. Você pode, né, fazer a montagem que você desejar. Ou você pode colocar aqui também, aqui você coloca uma outra imagem e assim por diante. Ó, por exemplo, se você quiser, né, você apaga aqui esse texto, né, isso é interessante para esse tipo de estratégia, né. Você seleciona aqui, dá um delete e você pode vir aqui, ó, upload, pegar aqui a sua foto, ó. E ela vai ficar aqui sem o fundo. Então, você vê que dá para usar de várias formas aqui, tá bom? Se você for utilizar um outro template, né, por exemplo, vamos apagar isso aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Digamos que você quer criar algo aí mais específico, né. Então, você tem aqui várias outras opções que você pode estar trabalhando aqui, ó. Então, aqui em upload, se você baixou algum tema aí da internet ou você tem aí algum treinamento específico, você pode pegar aqui, ó, tá? E você vai colocar a imagem que você quiser aqui dentro. Você pega aqui a sua imagem e joga ela aqui, ó, tá vendo? Monta aqui uma, um texto, né, vem aqui na opção aqui de texto, tem aqui os textos prontos, né, no formato pronto. Conforme esse aqui, ó, você clica aqui e já vem para cá, tá? Eu não vou ficar aqui entrando muitos detalhes porque vai depender do nicho aí que você está atuando. Lembrando que este site aqui não é só foto, tá? Você pega aí uma imagem, você que divulga produto físico aí da Monetize, você pega, joga aqui, ele vai recortar certinho aqui para você, ou você que tem loja virtual, enfim. Qualquer estratégia que você quiser remover o fundo aqui da imagem, esse site aqui, ele funciona muito bem, tá? Então, você terminou aqui, você terminou aqui certinho a sua thumbnail. Olha só como é que ficou diferente isso daqui, vai chamar bem mais atenção. Basta você clicar aqui nesse botãozinho baixar, salvar no seu computador e quando você subir o vídeo lá para o seu canal no YouTube, basta você adicionar essa miniatura. Assim que você sobe o vídeo lá, tem a opção de você inserir a sua miniatura, tá bom? Então, uma dica aqui simples, que funciona muito bem e faz uma diferença muito grande aí nos seus vídeos, você vai ganhar muito mais visualizações quando você criar miniaturas assim mais específicas. Eu mostrei aqui a questão de remover o fundo para você que quer criar autoridade, né? E assim sucessivamente. Ou até mesmo você que quer usar a imagem de alguém que tem, né? Que tem essa opção nos sites que você tem direito para usar imagens, né? De terceiros, né? Então, você pega lá a imagem, cria lá uma estratégia com algum produto físico aí da Monetize, da Eduz ou da sua loja virtual e você consegue colocar a foto da pessoa aqui, de repente aqui a imagem do produto e assim por diante, tá bom? Então, fica aí essa dica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você quiser aprender a trabalhar pela internet começando do zero, o link aí também está na descrição. Se você quiser aprender comigo e ter o meu suporte, tá bom? Compartilha esse vídeo com um amigo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!